Música Um castelo de encontros Depois me deixa em plantos Num pé de total E isso é normal Sua atitude é normal E deixa vir Coração partido Preciso me refazer Enquanto eu entro no peito Te quero comigo O teu jeito seguindo Machuca e dá prazer O azul e a força das ondas Vai e vem Traz no crescimento A saudade de você Que vontade de te ver O azul e a força das ondas Vai e vem Traz no crescimento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude é normal E deixa vir Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito seguindo Machuca e dá prazer O azul e a força das ondas Vai e vem Traz no crescimento A saudade de você Que vontade de te ver O azul e a força das ondas Vai e vem E a força das ondas Vai e vem Traz no crescimento A saudade de você Que vontade de te ver O azul e a força das ondas Que vontade de te ver O azul e a força das ondas Vai e vem Traz no crescimento A saudade de você Que vontade de te ver O azul e a força das ondas O azul e a força das ondas